De sábado você ligado na Globo em todo o Brasil, Matienko levanta, Kocheleva tem contra-ataque, o Brasil pode fazer agora o décimo sexto ponto com a Gabi alargada no meio da quadra, Kocheleva buscou, Matienko, Goncharova, ponto da Rússia. E gritou de novo comemorando para a quadra brasileira, ela está irritada com alguma jogadora brasileira, a Goncharova, e acha que agora ela vai tomar um cartão ali, porque o juiz não viu. Vamos ouvir José Roberto Guimarães. A Dani Lins agora também, acabou de desbrigar com ela. Açaí diagonal na hora do ataque delas, isso aí, ele está pedindo para que essa bola seja da defesa, fechar um pouco mais. Olha como ela encara, grita na cara. E ela tem cara de quietinha, mas ela provoca muito. Isso aí, essa nova geração das duas, tanto da Rússia quanto das brasileiras, de repente vai virar um Brasil e Cuba aqui, lembra disso? Vai virar nova rivalidade, lógico que lembra. Por acaso eu estava lá. Como esquecer, né, povo? Você ligado na Globo, acompanhando a grande rivalidade Brasil e Rússia, amanhã tem mais. Amanhã tem Brasil e Estados Unidos. O juiz chama a jogadora, está aí a menina Gabi. Ele falou que se comemorar, ele não ia ter cartão. Vamos ver se vai ter isso mesmo. Está dando o último, mais um último, último ultimato não, ele dá o cartão. Cartão amarelo. Ele está perfeito, viu? Gostando muito do portorriquenho, do Juan Rivera. Tudo que ele falou vem acontecendo, chamou a responsabilidade por ele, já que os bandeirinhas são brasileiros.